Hoje nós vamos caçar o Tiranossauro Rex aqui no GTA V, esse vídeo vai ser muito, muito louco, então assiste ele até o final. Fala aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Maurício e esse é o canal Maurício Moura. Se é a primeira vez que você tá passando aqui, inscreva-se agora mesmo e clica no sininho que é muito, muito importante. Hoje tá um dia muito, muito top, aqui no mundo do GTA V tem um sol muito, muito legal e a gente vai ir até a praia, dar um rolê, fazer algumas coisas assim, dar uma variada na minha rotina que é só trabalho e tudo mais. Então vamos ir pra praia, eu tô com uma roupa de banho aqui no porta-malas do carro, torcer pra nada nos atrapalhar, né? Pra não acontecer nenhum acidente na cidade, nenhuma ligação inesperada. Eita, o cara quase cortou minha frente. Opa, opa, pera aí, meu smartphone tá tocando, deixa eu estacionar o carro aqui. Sai, 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 deixa eu estacionar o carro. Nossa, nossa, já para aí o carro aqui, pera aí, deixa eu atender meu smartphone. Yes, perfeito, uma ligação do FBI informando que eu já tenho trabalho. É, eu tenho trabalho pra essa noite. Durante o dia eu ainda estou livre, mas durante a noite tem uma criatura muito, muito sinistra que tá atormentando pessoas perto da Omani. A Omani é um local onde eles fazem experiências com diversas coisas, diversos animais, diversas coisas mesmo. E tem alguma coisa perturbando eles por lá, eles não sabem exatamente o que é porque só aparece à noite. E eles não conseguem ver essa criatura direito. Perfeito, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar o meu dia aqui normalzinho, super normal. E hoje à noite a gente vai ir atrás dessa criatura, mas pra ir atrás dessa criatura eu vou chamar meu amigo, isso mesmo. Vou chamar meu amigo, pera aí, deixa eu ligar aqui pra ele, vamos ver se ele vai estar em casa, pera aí. E aí Franklin, bora dar um rolê? O que você vai fazer hoje à noite? Ah, hoje à noite você tá livre. Beleza, então vamos dar aquele rolê muito, muito sinistro, eu vou te buscar aí na tua casa. Perfeito, já marquei o rolê com o Franklin, mas não expliquei pra ele que era ir atrás de uma criatura muito sinistra, né? Porque se não era capaz dele não querer ir, eu vou lá na casa dele buscar agora mesmo ele. Ele disse que não tá fazendo nada e queria dar um rolê comigo. Então vamos dar um rolê hoje durante o dia e durante a noite a gente vai ir atrás dessa criatura muito, muito misteriosa. E só quem já sabe qual é essa criatura muito, muito misteriosa, deixa o like no vídeo e comenta eu. Sério, você tem que comentar eu nos comentários pra eu saber se você é muito, muito inteligente e já sabe de qual criatura eu estou falando. E também tem que deixar o like no vídeo pra eu saber, eu vou conferir os likes e os comentários. Então comenta e deixa o like. E também pede pra aquele seu amigo deixar o like aqui no vídeo e assistir esse vídeo também que tá muito, muito legal. O Franklin tá por aqui, pessoal, ele tá aqui comprando armas, tipo, ele meio que tá prevendo que a gente vai precisar pra essa noite. Porque hoje à noite o negócio vai ser muito, muito insano. Vamos ver se a gente encontra o Franklin, ele deve tá, ele é pra tá por aqui. Ô Franklin, chega aí no carro, pode chegar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou estacionar o carro aqui, vou aproveitar e pegar umas armas pra mim. Porque hoje à noite o negócio vai ser muito, muito sinistro. Você tava fazendo o que aqui, Franklin? Você tava comprando armas? Beleza, porque hoje à noite a gente vai precisar. Eu já comprei as armas e trouxe o Franklin pra lanchar aqui no meu McDonald's. Como eu sou o dono, eu vou deixar o carro aqui mesmo. Bora descer, Franklin, que aqui a gente vai bater um rango no meu McDonald's. Pera aí, deixa eu mostrar pro pessoal as arminhas que eu comprei, ó. Eu comprei isso daqui porque se o monstrão for muito, muito grande, vocês sabem que vai dar ruim. Eu comprei muita arma, comprei até granada, comprei diversas armas. O Franklin mostrou a arma que ele comprou. Vamos fazer o seguinte, Franklin, vamos bater um rango aqui no meu McDonald's. E aí, pessoal, como é que tá o lanche? Tá bom o lanche? Que bom que vocês tão gostando. Eu tenho que saber se o meu negócio tá indo pra frente ou não, né? Tem um pessoal lanchando aqui. Eita, cadê os atendentes? Eita, os atendentes não tão por aqui. Que estranho isso. Eita, cadê o Franklin? Franklin não quer lanche do McDonald's, pessoal. Ele diz que ele vai engordar se ele comer lanche do McDonald's. Ah, então vamos pra outro local, Franklin. Vamos lá pra minha casa e vamos pedir uma pizza ou algo do tipo. Beleza, Franklin. Vamos pra minha casa lá fazer um sanduíche de alface pra você porque você quer ficar fitness. Ah, o Franklin é uma parada, pessoal. Ele diz que engordar se comer esse McDonald's é um abobado. Comer só de vez em quando não faz mal. Só não pode comer todos os dias, né, pessoal? Então ele é muito bobo. O Franklin é um bobão. E bom, Franklin, hoje à noite o negócio vai ser muito, muito sinistro porque vamos caçar uma criatura gigante que tá assombrando umas pessoas aí lá perto da Humane. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essas armas, vou largar no porta-malas do carro depois. Pode entrar aqui em casa, a gente vai fazer teu sanduíche lá, teu sanduíche natural. E daí depois, mais de noite, a gente vai pra lá, beleza, Franklin? Já tá na hora da gente ir. Já são 22h40 da noite. A gente tem que ir pra aquele local, ficar marcando posição até ver se a gente encontra esse monstro ou não. Tomara que a gente encontre ele, sei lá, que seja um monstro legal, que não queira fazer mal pras pessoas, que só tá assustando eles mesmo. Mas eu realmente não tenho certeza. Pode ser mais de um monstro, pode sim. Pode ser dois, três monstros. E eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Eu sei que pessoas diferentes vêm vendo alguma coisa que tá assustando elas lá perto da Humane. Mas lá na Humane é muito complicado da gente saber com o que estamos lidando. Porque eles fazem experiência com humanos, com animais, até mesmo com monstros lá naquele laboratório. Pode ser que um desses monstros saiu, Franklin. E tá atormentando eles porque eles fizeram mal pra esse monstro. Então realmente a gente não sabe com o que a gente vai trabalhar hoje à noite. Mas pelo menos armas a gente tem e vai dar tudo certo. E todo mundo que acha que vai dar certo, comenta agora mesmo nos comentários, vai dar certo, beleza? Eu vou tá conferindo todos os comentários. E os melhores comentários vão ganhar coraçãozinho. Já estamos muito, muito próximos da Humane. Agora as coisas começaram a ficar sérias. Olha só pessoal, tá muito, muito escuro agora. São 23 horas e 40 minutos. E o pessoal da Humane tá saindo do turno deles. Vamos chegar aqui no laboratório. E vamos acessar direto. Pelo jeito alguém quebrou a cancela aqui. Tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Ainda tem pessoas trabalhando aqui e somente eu e o Franklin pra desvendar esse grande mistério, hein? Vamos estacionar meu carro por aqui mesmo. Beleza, vamos deixar aqui e vamos ver o que vamos fazer, né Franklin? Desce do carro aí. Eita, deixa eu fechar a porta aqui. Beleza, eu vou pegar uma arminha aqui, bem de leve. E vamos sair procurando por aqui porque eles falaram que o monstro ficava por esses locais aqui, ó. Pelas montanhas, por esses locais muito, muito sinistros. Mas o monstro pode estar aqui por dentro, escondido também, enquanto as pessoas não saem do trabalho. Então vamos procurar em todos os locais. E se a gente ver algo, a gente avisa um ao outro e marca de atirar junto ou até mesmo conversar com o monstro. Sei lá o que pode ser, pode ser até mesmo um animal ou uma pessoa. Cadê o Franklin? Ô Franklin, volta aqui, vem junto, vem comigo, vem comigo. Tá muito escuro, o Franklin não tava nem me vendo direito, pessoal. Tá meio complicado. Vamos subir aqui as escadas e vamos vendo todos os locais. Deixa eu pegar pelo menos uma pistola porque se o monstro aparecer aqui, ó. Eu vou meter bala nele, catplau nele, ó. Catplau, ó. Vou meter bala nele assim, ó. Se ligou? É o que a gente tem que fazer, pessoal. Se o monstro for do mal, eu não vou tá arriscando minha vida, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte. Olha só, velho. Por aqui a gente não viu nada até agora, né, Franklin? O Franklin tá um pouco melhor armado do que eu. Ele pegou um arma um pouquinho maior e não vimos nada por enquanto. Talvez a gente vai ter que sair do cercado aqui e ir procurar em outros locais aqui muito, muito sinistros. Nós já demos a volta inteira ao redor da humana e não encontramos nada. Então eu e o Franklin decidimos dar uma olhada aqui por cima nas montanhas pra ver se a gente encontra algum animal, qualquer coisa do tipo, pra ver se pode ser isso que tá assustando essas pessoas aqui, ó. O Franklin já tá com a arma e eu tô com a lanterna. Se eu iluminar, o Franklin vai meter bala. Se eu disser pra ele atirar, né? Ele não vai atirar sem eu pedir porque realmente pode ser um amigo nosso. Porque ele pode se tornar nosso amigo ou algo do tipo. Então a gente vai caminhando por aqui procurando qualquer coisa gigante que possa tá assustando essas pessoas aqui da Humane. Eu acho que elas não merecem ser ajudadas, mas como o pessoal do governo e do FBI me ligou pedindo minha ajuda, eu vou ajudar eles, né? Eu não tô ajudando esse pessoal da Humane porque o pessoal da Humane, eles são muito, muito do mal porque eles fazem experiência com animais e pessoas e diversos monstros também. Isso é muito, muito horrível. Isso é ruim demais. E vamos ver se a gente encontra algum monstro, alguma coisa por aqui. Olha só, aqui tem umas árvores. Aqui seria um ótimo local pro tal monstro se esconder, né? Olha, tem um pássaro voando. Eita, árvores aqui. Caraca, velho. Eu tô ficando com um pouco de medo. Porque nas árvores esse monstro pode tá se escondendo. E se ele se esconder... Olha isso daqui, Franklin. Ó, dá uma olhada nisso daqui, velho. É um tiranossauro rex comendo alguma coisa. Na moral, certeza que é um tiran... Mas eles tinham sido extintos. Franklin. Franklin tá comigo? Se tá comigo, não atira ainda, tá? Não atira porque ele pode... Ele tá comendo alguma coisa. Será que ele matou uma pessoa ou algum animal? Caraca, velho. Olha o tamanho desse bicho. Ele ainda não viu a gente porque ele tá muito entertido comendo. Então vamos ver se ele vai... Tirar o anossauro rex. Eita, pessoal. Ele não tá ouvindo muito bem. Ele ainda tá comendo, velho. Nossa, mano. Eu tô ficando com medo. Eu vou dar uma afastada aqui. E vamos ver o que a gente vai fazer com esse animal. Porque se ele me der uma mordida, já era pra mim. Eita, pessoal. O tiranossauro rex tá correndo atrás de mim. Eu não sei onde é que foi parar o Franklin. Na moral, eu não sei onde é que foi parar o Franklin. Eu peguei uma pistola aqui mesmo. Eita, agora ele tá correndo de mim. Pelo jeito, ele viu que é uma arma. Eu não sei aonde foi parar o Franklin. Ele meteu o pé. O tiranossauro rex começou a correr atrás de mim. Porque eu me aproximei muito com aquela lanterna. Nossa, o rex tá correndo demais, velho. Na moral, vou meter bala nele. Mete bala nele. Nossa, velho. Será que já era? Será que foi tão fácil assim acabar com o tiranossauro rex? Eu sei que eu não deveria ter feito isso. Mas foi necessário porque ele tava tentando me devorar. Sério mesmo. Ele começou a correr atrás de mim. Eu não sei. Eu acho que o Franklin me abandonou, pessoal. Sério, vamos examinar esse monstro aqui mais de perto. Porque ele é muito, muito gigante. Se ele tivesse me dado uma bocada, já era pra mim. Ainda bem que eu consegui meio que correr dele. Olha só que olho sinistro desse tiranossauro rex. Tomara que não tenha mais, né? Porque se tiver, eu fiz barulho e eles vão vir atrás. Eu vou dar uma procurada aqui pra ver onde foi parar o Franklin. E vamos ver se a gente já pode ir pra casa. Se era só um monstro ou se era um mais. Nossa, pessoal. Eu tava procurando o Franklin e dá uma olhada no que eu acabei de encontrar. Três tiranossauro rex. Gigante, velho. Três tiranossauro rex. Muito, muito grande. Eu não sei se eles tão fugindo. Se eles tão me procurando. Caraca, o Franklin acabou de me mandar uma mensagem perguntando onde eu tô. Sendo que foi ele que me abandonou, tá ligado? O Franklin me abandonou. Isso foi pilantragem dele. Olha lá, ó. Tem um tiranossauro rex correndo aqui, ó. Lá embaixo, ó. Lá embaixo, eu não sei se dá pra ver. Deixa eu pegar a sniper aqui. Olha só. Vou tentar derrubar ele. Derrubei um. Beleza, cadê o outro? Olha lá, tem mais dois correndo lá, ó. Eles vão continuar assustando as pessoas. Fazendo diversas coisas. Então eu tenho que acabar com eles o mais rápido possível. Nossa, velho. O Franklin me mandou mensagem. Então é sinal que ele tá bem. Eu tenho que conseguir pegar esses dois tiranossauro rex. Porque dois eu já derrubei, né. Mas esses dois estão fugindo muito, muito rápido. E eu tenho que tentar pegar eles. Eles não vão passar da água porque eu acho que eles não sabem nadar. Então lá na beirada da água eu vou conseguir tá pegando eles. E depois eu procuro o Franklin. Aqui, ó. Foi bem como eu falei. Eles pararam aqui na água, pessoal. E é aqui onde eu vou pegar eles. Um eu acho que já era. Eita. Vai se levantar ainda? Não vai se levantar mais. Esse daqui já era. Agora eu tenho que estar encontrando o outro. Porque o outro fugiu pro outro lado quando me viu. Olha lá. Tá ele correndo lá. Vamos na correria porque ele só pode correr aqui na berolinha. E quando chegar na água ele fica parado porque ele não vai entrar na água. Aqui, exato. Ele ficou parado na água. Vamos dar um tiro de bazuca nele. Perfeito. Chegou a girar um mortal. Eita. Caraca, ele sobreviveu a um tiro de bazuca. É sério isso? Eita, esse aqui eu errei. Mas o outro eu tenho certeza que eu tinha acertado. Nossa, o Tiranossauro Rex resistiu a um tiro de bazuca, velho. Olha lá. Ele saiu rodando e girando. E sobreviveu. Não acreditei. Ele saiu correndo de novo. Caraca, velho. O que que aconteceu com esse monstro, velho? É certo que esse monstro foi feito em laboratório porque ele tá resistindo a tiros de bazuca. Isso daqui é coisa do próprio pessoal da Omani mesmo. Que fez isso com esses animais que já estavam extintos. Deixa eu pegar uma arma aqui, uma metralhadora, algo do tipo, pra dar um fim nesse monstro, velho. Porque assim não dá. Eita, volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Caraca, velho. Certeza que ele foi feito nos laboratórios da Omani. Ele não para nunca, pessoal. Nossa, eu não tô acreditando. Eu não tô mais entendendo nada. Ele atolou aqui. Eu acho que já era pra esse daqui. Agora eu tenho que dar um jeito de encontrar o meu amigo Franklin. Mas se liga só, pessoal, no tamanho dos monstros que eu acabei de destruir. E foram tiranossauros rex criados na própria Omani. Bom, galera. Já é outro dia. Deu tudo certo. Conseguimos finalizar com aqueles tiranossauros rex que foram criados na própria Omani. Eu larguei o Franklin na casa dele. Deu tudo certo. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. Maurício Mourinho. E aí